Eu sou tipo... Eu cortei sua mão? Deu. Cara, é sério. Ele cortou. Ele cortou um cara amigão. O dedo caiu, né? Cara, olha o estado do Felipe. 10 metros de distância do negócio. Tem muita dor dele. Felipe, senta aqui. Não, senta aqui de novo. Muito desengostou. Felipe! Dá pra comer. Cara, passa um... Obrigado. Gente, precisa de tudo, gente, pra guardar essa miséria só. Não, não, não. Duro. Quê? Duro. Essa é a verdade de criança que eu não consigo. 10 mil dólares nesse dia. Muito, muito fácil. Ó, tem um descrito aqui, ó. Eu sei que a gente... Eu sei que a gente... Cara, vamos colocar isso aqui na geladeira, porque tá mal essa bagaça. É, então. Coloca... Cadê o vidrinho, Lalo? Não, mas não precisa pôr na geladeira, porque ele vai entrar na massa. Mas hoje ela tá tudo mal no gelo. E vai dentro. Não, mas não vai ficar no gelo. Melhor... Não, pode... Cara, é chocolate amargo. Não pode ficar no gelo. Peraí, com geladeira. Olha aqui, ó. Olha. Aí, velho. Gal, você pode pegar na foto. Calma. Tchau. É, né? Agora eu... É... Aí fica tão bonitamente desengostado. Não, toma mais a garagem da calma. Então quer dizer que só porque eu sou um homem, eu não posso saber cozinhar? É. Olha só. Só pela maneira como você corta chocolate eu acho que não pode Eu acho que a gente já percebe que a pessoa não leva jeito É, então... O que, Preta? Então, Jesus, que tá cortando chocolate ali Você tá falando que o Felipão não tem... Vocês estão loucas? O Felipão leva jeito pra tudo É o que eu fiz, o que o planeta criou? Não, você tem jeito É que primeiro você tá cortando chocolate, né, Felipa? Três quartos vezes... Três o quê? Três quartos vezes vezes Três quartos vezes dois Três quartos... Um e meio Um e meio O Felipão tem que ir e comprovou Cadê os outros? Ai, mas tá cortando, viu, Paulo? Mas o quê? Nossa senhora Mas até que tá sendo rápido A gente foi na terceira barra Considerando A barra tá... Considerando É a barra do assentador de todos que existe A barra tá meio que derretendo, já não é? Como é que tudo você tá fazendo? Você já deu Não fica segurando, vai Vai derreter tudo Brigadete, vai aqui, vai muito Brigadete Não, eu já vou lá Ele é um chocolate de pássaro, viu? Vassoura Dizendo de vassourinha Ó, Felipa, você leva jeito agora Aqui, isso que eu tô falando Sabe... Vocês também me dão a pior faca da vida Você que pegou aquela faca Você que pegou aquela faca O Lucas pegou... O Lucas pegou umas quatro facas boas ali Tá lindo Eu falei, pô, 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 pô Já levaram pra coisar Oi Tem mais barra? Ah, pega o vidrinho lá, por favor, Paula Que vidrinho? Que vidrinho tá na geladeira Vidrinho tá na geladeira Que vidrinho tá na geladeira? Pode abrir Que vidrinho tá na geladeira? Ah, vidrinho, agora eu entendi o vidrinho É Era isso? Era potinho Eu achei que tinha um vid... Jesus, tá caindo Olha o excesso, cara Aqui nesse potinho Não, esse pode usar tudo Ali embaixo Tô gravando? Tô gravando Tô gravando Tipo Ana Maria Braga Agora vai Agora você vai colocando É Uma xícara e meia de açúcar refurnado Que é possível pra isso? Aqui temos uma xícara Você viu uma mena chamada Ana Maria? Aquela... Faz comida, essas coisas tudo Ela é vlogueira O que? Vlogueira Vlogueira? Vlogueira de vlogueira Aí ela faz... Aí ela faz comida, mas tipo... As coisas que eu vi ela fazendo era tudo assim Aí você põe... Ah, eu acho que é, sei lá, 300 gramas Eu não sei quanto é 300 gramas Eu acho que é isso Ela vai fazer uma receita tudo assim Aí você vem e coloca esse negócio aqui Gordinho 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 Para Você tá filmando ou você achando foto? Tô filmando Ô meu Deus Ô meu Deus Ô meu Deus, tem muito chocolate pra contar história Oi Amanhã no YouTube É, né? Amanhã no YouTube Olha na boca só Ficamizando só porque eu tava cortando chocolate lá, meu Não Mas tá filmando É uma tarefa alombada Ai, cadê? Cadê? Eu posso pegar um pouquinho de chocolate mascal? Não é chocolate açúcar, filho Chocolate mascal Chocolate mascal Chocolate mascal Ai, depois fica encheu no saco aí Por que que ficou muito louco? Gostou, gostou Gostou Bom? Dois A the É isso A the